Olá amigos, nós estamos aqui na comunidade Parque Vitória, estamos recebendo aqui uma vizinha nossa, a Edilene, que ela está com cíncio no ovário, e já faz um bom tempo que ela está precisando fazer a cirurgia, e essa cirurgia ela não está conseguindo, a gente já procurou os hospitais, principalmente o hospital aqui de São Alves da Mata, eu queria que você falasse um pouco, Edilene. Boa tarde. Boa tarde, como é a sua situação? A minha situação é assim, precária por causa que quando eu vou para o pré-tomino, eu estou fazendo os exames, o bloco terceiro, o exame, o ano passado, o bloco segundo, e também fiquei com os exames, o exame venceu, estou fazendo novamente, uma máquina da pré-tomino, ela não está funcionando e não chegou, então por causa disso, três exames meus já venceram, então eu estou aqui há dois anos, a precária dessa cirurgia, e não consegui. Já falou que não é só para o pré-tomino? Não, ainda não, já falei que o doutor Otônio aqui no Barro Vermelho, ele me deu o outro caminhamento, para o hospital da mulher, foi eu e a minha mãe, o hospital da mulher não acertou, mandou voltar, então o caminhamento lá, o caminhamento é diferente nessa situação. A situação dela não é fácil, você pode observar, inclusive ela está puxada, está precisando fazer essa cirurgia com urgência, então a gente faz um apelo aí, a Prefeitura de São Alves da Mata, a Secretaria de Saúde, que tenham uma atenção mais especial a essa senhora, inclusive a gente vai passar os dados dela para vocês, para que vocês possam até procurá-la, porque não é fácil, tanto está difícil para ela, como para a família, que está em busca de resolver o problema e não está conseguindo, lamentável, mas a gente espera que a Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, resolva o problema. Nós estamos aqui na Comunidade Parque Vitória para conversar com a Marlene Vieira de França, que ela tem um problema muito sério, já vem há um bom tempo tentando resolver a questão, inclusive há uma recomendação médica para fazer a fisioterapia. A médica passou para fazer 30 fisioterapias, mas eu não fiz nem até agora, esperando abrir aí, nada. Já procurou a Prefeitura? Já, já, faz mais de meio, já. Há quanto tempo passaram com esse problema? Foi mais de, quer dizer, desde o ano passado, no ano passado eu tive esse problema, fui medicada, fui socorrida, não sei quanta gente, fui medicada, fiz uma ressonância, fiz uma, aí depois fui derrubar a ressonância para a médica ver, é do Renato, aí ela passou, passou um remédio e passou, eu tive essa filha da terapia, assim. O problema seu é a hernia de dor, isso me incomoda muito. Me incomoda, e as pernas dos metros dentro. É, é uma situação difícil, né, para a dona Marlene ficar com esse problema, tentando resolver aí junto essa Secretaria de Saúde do município, e infelizmente ela não está conseguindo. E a gente faz um apelo, mais uma vez, né, fizemos agora um pouco, e vamos fazer mais uma vez a Prefeitura da cidade de São Orlando da Mata para atender ao pedido, porque é um problema de saúde, né, e o saúde nem brinca, ela está com hernia de disco, com a recomendação de 30 fisioterapias, não fez nenhuma ainda, uma senhora de 65 anos, que precisa até trabalhar para manter a família também, mas não está conseguindo essa fisioterapia. A gente faz esse apelo, né, queria que a senhora falasse, o próprio prefeito, né, se empenhar nessa questão, para tentar resolver, né, Marlene. Bruno, e como essas providências, né, que a gente não pode ficar acionado, né, tem esse problema de erros de disco, que dizem sobre os doentes, tem jeito que eu vou fazer o que eu estou, não posso nem me levantar da cama, e assim, esperando, e esperando fazer essa fisioterapia, e até agora eu não fiz nenhuma ainda. Tá aí, mais um recado aí da Prefeitura, tentar resolver um problema de saúde, que ela está passando, tem muita dificuldade. Aproveitando, pedindo para reforçar, como ela fez, né, Prefeito, olha um pouco mais pela saúde pública do nosso município. É, não está sofrendo muito. Está a dona Marlene aqui com problema, está a dona Edilene, né, querendo fazer uma cirurgia, está a senhora Edilene, a gente está com a união, a barriga sucedia aí, na imagem, né, e a gente pede para que atenda a população, porque está muito complicado, tá? E a gente espera o resultado aí, o posicionamento da Prefeitura de São Paulo e da Marlene. Um abraço a todos, e até a próxima vez.